E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como iniciar nas apostas esportivas. Como começar? Eu listei aqui oito passos que vão te ajudar a ter um caminho mais promissor, um caminho talvez até mais facilitado de como iniciar nas apostas. Então, cuidado, porque aqui tem experiência de quem tem mais de oito anos fazendo isso, né? Então, eu já errei muito. Então, eu posso passar pra vocês os erros que eu cometi pra que vocês não passem. Então, preste atenção até o final do vídeo. Deixa o like, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais, aqui tá meu Instagram, meu Telegram gratuito também, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo pra você iniciar nas apostas esportivas da forma correta é você conhecer os mercados. Você entender como funcionam as apostas. Você entender como funcionam as apostas simples, como funcionam as apostas múltiplas, as apostas ao vivo, como funcionam as odds também. Então, esse é o primeiro passo pra que você acabe não fazendo uma coisa errada. O que tem de gente que aposta há muito tempo, mas não entende de mercado, não entende de ordem, então acaba sofrendo muito. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, escolher um site confiável. Então, agora estamos passando pelo processo de regulamentação das apostas e nós temos os sites que estão licenciados, já listados. Então, procure um site já licenciado, que tem a licença pra operar. Olhe no Google ali, pesquise no Reclame Aqui, a quantidade de reclamações que o site tem, né, em relação a saque, em relação a cancelar a aposta ou não. Tem muitos sites aí que fazem coisa errada, então conheça bem o site que você vai utilizar. Aqui na descrição tem um site que eu utilizo, um site que tem mais de 10 anos de existência, então tenha uma boa nota no Reclame Aqui também. Então, entra aí, caso você queira abrir sua conta, tem 100% de bônus até 200 reais. Terceiro tópico, define um orçamento. Isso é muito importante. Muita gente acaba fazendo aposta sem controle e você tem que separar o valor que vai ser sua banca e aí você vai respeitar a sua banca. A sua banca é a sua ferramenta de trabalho. Aqui eu tenho vários vídeos no canal falando sobre gestão de banca, então não cometa esse erro de errar nisso. Respeite o seu momento, separe somente um valor que você está disposto a perder, um valor que você pode gastar para que você possa investir nas apostas esportivas. Então, essa é a terceira dica que eu deixo para vocês. A quarta dica é que você estude bem os jogos, os esportes e as modalidades na qual você vai trabalhar. Eu, particularmente, eu trabalho com futebol. Brasileiro, espanhol, inglês e outras competições também. Então, eu procuro ficar atento a informações, a estatísticas em relação aos times, a competição e os jogadores. Então, se você for fazer basquete, que você conheça o basquete, estude o basquete, acompanhe o basquete. Pelo menos os números estatísticos para que você possa ter um bom proveito das suas apostas. Quinta dica que eu deixo para vocês. Comece com apostas simples. Comece com o básico. Não queira iniciar nas apostas e já querer fazer handicap asiático. Por mais que eu faça handicap asiático, eu não recomendo para quem é iniciante o handicap asiático. Por quê? É um pouco complicado de você entender todas as linhas, de você decorar a linha negativa, a linha positiva. E tem a diferença do handicap asiático para o handicap europeu. Aí, nos sites americanos, já vem com outra nomenclatura, já vem com o spread. Então, você fica um pouco confuso. Comece com o básico. Comece ali a apostar em gols, no mercado de 1x2, para que você possa ir para outros mercados mais secundários, mais específicos. Sexta dica que eu deixo para vocês. Mantenha um registro. Faça o planilhamento de tudo que você faz. Seus ganhos, suas perdas, para que você possa ver o seu desempenho, onde você é melhor e assim fazer os ajustes. Então, muito importante esse registro. Não querer fazer as coisas na doida. Se você faz suas apostas por conta própria, que você planilhe. Se você segue alguém, as dicas de alguém, que você planilhe as dicas dessa pessoa. Se você faz os dois, as suas próprias apostas, e segue alguém, e é na mesma banca, o ideal seria separar, né? Mas se você faz na mesma banca, que você planilhe separado para que você tenha um noção. Sétima dica, e não menos importante, aposte com responsabilidade. A aposta, ela tem que ser um meio de uma tentativa de renda extra, como objetivo. Para algumas pessoas, até diversão. A aposta de forma recreativa. Ah, eu estou assistindo um jogo aqui, eu acho que M. Papê vai fazer um gol no Real Madrid. Aí você vai lá, faz suas apostas recreativas, beleza. Se você quiser renda extra, faça as coisas da forma correta. Tenha sempre responsabilidade. A aposta esportiva é para maiores de 18 anos. E você tem que ter em mente isso. E a última dica que eu deixo para você, é que você sempre faça ajuste. A partir do planilhamento das suas apostas, é interessante que você faça ajuste naquilo que está dando certo, que está dando errado para você. Que você se atualize, que você se aprimore. Então esse ajuste é muito importante, beleza? Essas são as oito dicas que eu deixo para você. Se você acha que eu esqueci de alguma, deixa nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos apostadores. E também me seguir nas redes sociais, Instagram e Telegram. De forma gratuita, eu compartilho dicas todos os dias. Valeu e até o próximo vídeo.